Senhores, bem-vindos a mais uma final do Campeonato de Debates do MBL. Essa tradição consolidada em nosso movimento, que se repete ano após ano nesses históricos congressos organizados pelo movimento. Nosso querido Jefferson Lisboa, já fique aí no palco. Venha, por favor, do lado de cá. E agora eu convoco ao palco a liderança histórica do movimento, nosso querido deputado, também de uma nação estrangeira aqui. Não será um jogo justo. Kim Kataguiri. Novamente as regras se repetirão. O primeiro a falar terá um minuto e meio. O segundo a falar terá um minuto e meio. O terceiro a falar terá um minuto e meio. E o quarto a falar terá um minuto e meio. Para decidir a ordem dos falantes, por favor, jogue em pó. À frente do palco. Gostei que você pegou uma coisa da minha nação. Ótimo, começamos bem. Não, é jogue em pó, pô. Jogue em pó? Você prefere falar antes ou depois? Testa o microfone, vê se está bom. Alô, alô, alô. Mamãe? Oi, mãe? Você prefere falar antes ou depois, Jefferson? Depois. Depois? Muito bem. O tema que nós escolhemos para este debate talvez seja um pouco difícil para estrangeiros. Nossa. Isso é xenofobia? Mas é bastante simples. É o tema da meia entrada. E eu vou fazer um pequeno resumo do assunto, porque não deve ser comum em Lisboa, então talvez não seja conhecido o tópico. Meia entrada foi um projeto aprovado recentemente pelo Arthur Nalesp. E no Brasil nós temos uma lei que diz que estudantes têm direito à meia entrada em todas as espécies de eventos culturais. O que prejudica as empresas de eventos, etc. Mas eu não vou fornecer argumentos, evidentemente. Só estou tentando situar o nosso debatedor estrangeiro. E nós teremos a monção aqui. Favorável à manutenção da meia entrada no Brasil e contrário à manutenção da meia entrada no Brasil. Para decidir... A meia entrada também é concedida para... Idosos, estudantes. Isso é importante frisar. Não só estudantes da rede pública, deficientes, estudantes de graduação, pós-mestrado. E este movimento meritou pela abolição desta legislação. Então, vamos jogar mais um Joaquim Pô para decidir quem será favorável e quem será contrário à moção da manutenção da meia entrada no Brasil. Por favor. Joaquim Pô. Decide aí, você quer ser favorável ou contrário? Contra. Você quer ser contra a manutenção da meia entrada no Brasil? Eu prefiro que as pessoas levem inteira. Perfeito. Então, nós iniciaremos este debate com Kim Kataguiri contrário à moção. Mas, primeiramente, o tempo, por favor. Pode colocar o placarzinho do tempo como anteriormente. Me dê só alguns segundos para a nossa produção estabelecer o tempo. Kim Kataguiri defenderá a manutenção da meia entrada. Teste seu microfone, por favor, Kim. Alô, alô. Tá bom? E, claramente, a defesa dele pode render cortes maliciosos. Relógio aí na tela? Começou. A política de meia entrada no Brasil tem problemas? Tem problemas. É um problema que a gente faça com que, por exemplo, um filho de um pedreiro pague a entrada inteira e o filho de um rico, de um estudante rico, pague meia entrada? É verdade. Isso significa que a política de meia entrada precisa ser abolida? Não. Não é porque uma política tem defeitos que ela, em si, não tem virtudes, que ela, em si, não é virtuosa. Qual é a ideia da meia entrada? A ideia da meia entrada é democratizar o acesso a eventos culturais, muitas vezes, principalmente, para pessoas que moram na periferia, para pessoas que têm dificuldades econômicas ou para pessoas que têm idade avançada ou que têm deficiências físicas que não conseguem pagar a entrada comum. Isso significa que o que eu defendo, o que eu proponho, portanto? Que a gente faça, na meia entrada, um corte social, que a gente tenha um aperfeiçoamento da legislação atual para que, na meia entrada, a gente leve em consideração critérios socioeconômicos. Assim, a gente promove justiça social, fazendo com que o mais pobre não pague pela entrada do mais rico. Pelo contrário, que a gente torne essa política uma política progressiva, uma política de inclusão. Justamente assim, a gente chega no objetivo final dessa política, que é democratizar o acesso à cultura, que é democratizar o acesso à informação, que é democratizar o acesso ao entretenimento, que a gente sabe que, principalmente, as pessoas mais pobres, hoje não têm acesso. Ainda mais os estudantes que, geralmente, não têm renda própria. Então, a produção vai restabelecer o tempo novamente para que nós possamos dar a palavra para o desafiante. Foi. Eu fiquei um pouco confuso, porque o deputado disse que é a favor e depois fez umas ressalvas. Ou é a favor ou é contra. E a questão de querer... Ah, vamos incluir. Vamos incluir uma cota. É o que nós estamos em ver hoje. Nós vamos incluindo mais um grupo, incluímos mais outro grupo, incluímos outro grupo, e acaba que incluímos tudo, e todos pagamos o dobro da metade. Essa é uma grande falha dessa lei. Lembrando que essa lei, ela tem subsidiado aquilo a qual nós combatemos há muitos anos, que são partidos políticos, que se subsidiaram através de entidades estudantis, faz disso uma grande máquina de ressalvo para os seus partidos. É estranho querer consertar e incluir das coisas. Eu acho que certo seria. Vamos cortar isso para todos, e deixamos o livre mercado decidir quem oferta e a demanda, e assim colocamos os preços acessíveis a todos. Lembrando que os jovens de baixa renda, hoje eles não estão tão dificilmente ter acesso a... Hoje nós temos smartphone, tem rede social, tem internet e wi-fi em muitos lugares, não é de melhor qualidade, mas ainda dá acesso a muitas coisas. Uma desculpa de uma lei, querer incluir todos, e ao mesmo tempo, porque todos pagam o dobro, não seria a melhor situação. É tanto que o Arthur está a derrubá-la. E nós estamos do lado do Arthur, sim ou não? Sim! Sim! Vamos restabelecer o tempo novamente para dar a palavra ao Kim. Primeiro, eu quero rechaçar um argumento de autoridade, que não passa de uma falácia utilizada pelo meu opositor. Ele sabe que sou amigo do Arthur Duval, que me filiu a mesma corrente ideológica do Arthur Duval, portanto, ele tenta atacar uma proposta pela sua origem, e não pelos seus méritos. Ora, se nós aqui somos do MBL, ora, se você é um deputado pelo MBL, o seu colega é deputado pelo MBL, você também deve apoiar tudo que vem dele. Correto? Errado. Ideologia não é caixinha de bombom em que eu sou obrigado a pegar todos de uma vez só empacotado. O mundo não é... O mundo... O mundo não é preto e branco. Você está a favor ou você está contra? Políticas públicas têm falhas. Políticas públicas têm externalidades negativas. Aliás, o mercado possui falhas de assimetria que os liberais históricos reconhecem. Milton Fidman reconhece a assimetria de informação. Thomas Sowell reconhece a assimetria de informação. Walter Williams reconhece a assimetria de informação. Todos os economistas liberais da Escola de Chicago, ao qual todos nós, ou pelo menos boa parte do nosso público, se filia. Portanto, se uma política pública tem problemas, você não a exclui de imediato e de pronto, ainda mais ignorando o fato que é de que nós ainda temos no Brasil mais de 20 milhões de pessoas que não têm acesso ao smartphone, que não têm acesso à internet. Logo, utilizando isso, utilizar esse dado como um sustentáculo, não. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem Wi-Fi. É uma premissa falsa. E premissas falsas não chegam a conclusões verdadeiras. Então, vamos reestabelecer o tempo novamente para a fala de Jefferson Lisboa. Vai. Mamãe. Vai. Eu não quis constatar e usar falácias. Eu quis falar e constatar o que é verdade. Talvez eu possa ter usado da forma errada. Mas eu queria que levaram a compreendimento é que existe também um tipo de ditadura jurídica a qual existem embustes que é para manipular vontades sociais e populares. Nós ouvimos muito disso. Recentemente, temos ouvido aí um pseudo-presidente, no desgurvendo, mexendo na lei, mexendo na lei da precatória, para que possa se envolver de forma social e atender mais pessoas com intuitos políticos. A lei da minha entrada também, ela foi da mesma forma. Quantos anos ela foi debatida no Congresso Nacional para se criar um monopólio, para se criar uma riqueza de um grupo, e a maioria de nós tem pagado o dobro da entrada por causa disso. Eu estou constatando fatos. Isso é fato. Precisa de correção? Talvez precise. Mas agora ela precisa ser abolida, porque ainda a sociedade não está madura. E os dados podem ser errados mesmo. Pode ser 20 milhões de pessoas que não têm smartphone. Epá. Mas isso não quer dizer que os outros 180 milhões têm que pagar a conta de quem não tem. Isso não é justo. E, apesar disso tudo, eu acho que a lei deve ser abolida, sim. É muito errado. Tom, som. Som. Eu escolhi esse tema propositalmente porque, por mais que tenha sido um projeto apoiado pelo Arthur, é um projeto que dividiu muito a própria base do movimento. É um projeto que, pela ideologia, ele faz sentido. Pelos nossos valores, ele faz sentido. Essa história de pagar-se o dobro da metade é economicamente muito bem teorizada. Mas a gente vê argumentos, do outro lado, que são muito persuasivos. O Kim deve ter se confrontado com vários desses argumentos que ele repetiu aqui hoje. E a gente vê que, mesmo dentro da nossa ideologia, mesmo com o conhecimento econômico que a gente tem ou deveria ter, é uma posição difícil de se ter. Então, é bom que a gente tenha esse contato com esses argumentos e espero que todo mundo tenha saído daqui com uma posição um pouquinho mais reflexiva sobre o tema hoje. Vamos começar pelo... Obrigado. Vamos começar pelo voto com o Renato Batista ali na ponta. Bom, vamos lá. Eu achei que o nosso querido Portuga começou muito bem. Fez uma fala inicial que eu falei eita, ele vai ganhar. Foi o que eu pensei. Aí veio o Kim Kataguini e tal, deu a argumentação. E na segunda fala do Kim, eu achei que ele utilizou dos melhores argumentos disponíveis, claro, neste debate, contra o Portuga, que faltou sensibilidade social também do Portuga. Tipo, tem smartphone aí, se fode aí. Pô, Portuga, calma aí, calma lá. Não é bem assim também. Vamos com calma aí. E aí eu falei, bom, vai depender da fala final do Portuga, que não foi conforme o esperado e, por isso, eu vou votar no Kim Kataguini. Bom, vamos lá. Bom, o Kim construiu muito bem e o Jefferson também respondeu muito bem. Só que o Jefferson cometeu um erro. Aliás, duas vezes, Jefferson. Você abandonou nove segundos na primeira fala e abandonou dezoito, quatorze segundos, né? Na segunda fala. Tempo que você teria. O Kim cravou as duas. Um e trinta cravado. E na tréplica, o Kim foi mais feliz. Eu acho que ele foi tão bem na tréplica que quando você foi responder, você não conseguiu o mesmo nível de convencimento que você tinha conseguido no primeiro. Então, por isso, é o meu voto é do Kim. Bom, debate de altíssimo nível, como não poderia deixar de ser. Houve, da mesma forma do primeiro, o Kim foi obrigado a argumentar contra um tema que ele defende e já defendeu em discussões inúmeras o que torna o trabalho muito mais difícil. E ele desempenhou tão bem esse papel que o nosso querido Jefferson, na tréplica, ele foi muito bem na primeira argumentação, mas na tréplica ele se perdeu e aí partiu para uma linha de argumentação que se desconectou um pouco da ideia que estava sendo defendida, que é o resultado dessa habilidade do Kim que não só de colocar os seus argumentos de forma convincente, mas também de desestabilizar o oponente no debate para que ele consiga sobressair em relação à contra-argumentação. Então, em razão disso, você está de parabéns, Jefferson, mas o meu voto vai ser para o Kim. Bom, foi um debate excelente, na minha opinião, um dos melhores que eu já vi nos congressos do MBL. Eu fico feliz em ver que o Kim encontrou um oponente à altura dele, mas é preciso dizer que o Jefferson, ele se deixou ser pego pelas pequenezas que o Kim incluiu no discurso. O Kim falou sobre coisas pequenas, pequenos detalhes, apontou falácias pequenas no argumento dele que teriam passado despercebidas pela plateia e por todos nós até se o Jefferson não tivesse dedicado a maior parte do tempo dele a responder o Kim ao invés de desenvolver o seu ponto. Ele começou falando bem, falando sobre a gente pagar a meia entrada dos outros, falando sobre a questão das entidades estudantis que enriquecem a custa do esquema da meia entrada. Mas depois, ele se deixou enredar pelos argumentos do Kim e é por isso que ele acabou não levando a melhor na tréplica. É por isso que o Jefferson acabou tendo realmente só um discurso realmente dele nesse debate e na tréplica já estava ocupado pelo Kim. O Kim já tinha montado a sua casinha na cabeça dele quando ele foi fazer a tréplica. Então, eu vou ter que, a contra gosto, é claro, dar o meu voto para o Kim. Com quatro votos já, infelizmente, não há nada que a gente possa fazer aqui para virar esse placar, mas eu queria te parabenizar porque, em todos os campeonatos de debate, eu acho que você foi um dos mais qualificados que eu já vi debater. de verdade. E com o Kim, o que eu acho que aconteceu, por estar debatendo com o Kim, obviamente que o Kim é um debatedor muito bom, eu acho que você acabou ficando um pouco nervoso. No primeiro, com o Arthur, você estava solto, você estava moleque, você estava jogando futebol brasileiro. E o que aconteceu com o futebol brasileiro foi o problema que a gente teve no 7x1. Quando o futebol brasileiro pega alguém duro, alguém bem preparado, alguém muito técnico, o futebol brasileiro se desespera. E eu acho que foi um pouco isso que aconteceu nesse sentido. Então, infelizmente, a gente viu uma queda de qualidade do primeiro debate para o segundo debate. Eu quero ver nos próximos, e acho que é bom que a experiência ensine isso, no próximo que você já entre mais confiante, mais preparado e jogue aquele futebol do primeiro debate. muito bem. Agradecendo a participação ao colar dos nossos dois grandes debatedores, quero dizer que o Portuga invadiu esse congresso, invadiu os corações de muitos dos nossos queridos militantes e navegou com seus argumentos pela cerne deste grande congresso do MBL. por Arnes Nunca Navegados. Se me permite, ministro, também fazer uma deferência aqui, realmente, eu concordo com o Pedro, acho que dos campeonatos de debate do MBL, você foi o melhor debatedor, realmente demonstrou um desempenho muito bom, tanto no primeiro como no segundo. Eu acho que o ponto principal foi realmente isso que o Ivan colocou. Eu coloquei, eu peguei pequenas coisas que estavam erradas, erros laterais que não comprometiam o seu argumento principal e fiz você prestar atenção neles. E aí você acabou focando neles no final e deixando o seu principal argumento que era justamente você ter uma política que no final das contas tirava o dinheiro do mais pobre para dar para o mais rico. Mas excelente a sua performance, sempre bom lembrar que o grande campeão do campeonato de debates nunca sou eu, é sempre o vencedor da semifinal, então parabenizar pela sua participação e dizer que sem dúvida nenhuma para o próximo congresso vai ser difícil bater seu desempenho. Por favor, dê uma palavra para a gente encerrar. Legal. Eu queria primeiro agradecer a todos vocês, agradecer a vocês que são fundadoras desse movimento, que há nove meses atrás eu e minha família estávamos decididos embora do Brasil, foi um vídeo seu, que eu admiro e respeito muito, um vídeo já antigo talvez, que você fez homenagem quando você assumiu na Câmara dos Deputados, aquilo foi fantástico, aquilo mexeu muito comigo como homem, como pai, como ser humano, e eu conheci o MBL ali, me aproximei vendo os vídeos do Renan, a qual eu tenho de agradecer que aquilo tem mexido e provocado em mim o que há de melhor, eu sou muito grato a todos vocês que começaram esse movimento, eu vi a história de vocês, vi os vídeos e eu quero poder servir com toda a minha capacidade o movimento Brasil Livre, com tudo que eu tiver, de forma gratuita, o tempo que eu preciso. Obrigado. Portugues! Obrigado. Nós somos um só. O que nos diferencia são só os endereços, mas nós somos um só. E com esta declaração nós encerramos o campeonato de debate do 6º Congresso Nacional do MBL. palestrantes, se deem a mão e vamos desocupar de pau. E também para o Arthur aqui que participou, chegou aqui até a final, a semifinal. O Arthur, o Arthur que participou aqui, o Arthur Ascar, depois, pega aqui, olha.